Vamos lá, funkzica da comunidade de hoje, Cidade de Deus, gente! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Fala assim, gente, está começando o funkzica da comunidade. Está começando o funkzico da cidade. De onde? A peça faz para agitar, eu agora vou falar o que você quer. Diretamente da Cidade de Deus, Rio de Janeiro. É a primeira que eu quero ver, o endereço dos bailes eu vou falar. Opa! Você é o funkzico? Não. Por que não? Por que não? Bolinha dá por bola que eles andam muito assim. Eu tenho certeza! Tudo bom com você? Você é mudo? Posso colocar a voz que eu quiser em você? Autoriza. Você gosta de dançar um funk? Quem não gosta? Ai, adorei você! Eu queria um namorado assim, igual você, quietinho. Então vou te apresentar um funkeiro daquele, nascido aqui, criado na Cidade de Deus. MC Gibi! Como que você está, Gibi? Sabina, rapaziada do Pano Cunabante, vamos aí para representar o nosso funkzica. Queijão! O que você gosta mais daqui da Cidade de Deus? Aqui é uma comunidade que todo mundo aqui é igual. E o seu cabelo, está mais para picar pau, para Neymar, dá uma voltinha, vira? O que você achou do cabelo dele? Muito bom. Quantos anos de funk você tem na estrada? Tenho uns 8 anos de funk. Quem é a sua inspiração para você cantar funk? De Maia. O que virou MC Gibi? Esse apelido é desde criança, né? Esse apelido batizou. A gente já teve outro MC Gibi, então é o segundo MC Gibi que está concorrendo ao funkzica da comunidade. E, 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 e daí? É o passinho do Gibi. O que você fazia antes de ser MC? Trabalhei com montador de móveis. Agora você se mantém só com funk? Só com funk. Faz quantos shows por semana? Ah, hoje eu faço na faixa etária de uns 30 shows por mês. Qual é a música que você vai concorrer ao funkzica da comunidade de hoje? Aquecimento das meninas. O que uma menina precisa ter pra fazer o aquecimento? Tem que saber dançar, rebolar e ir até o chão. Gente, com vocês, MC Gibi. O aquecimento das meninas. Aquecimento das meninas. Que tão taradas, que tão soltinhas, que tão querendo, que tão maluquinhas. Chama a Sabrina e fica do lado, que a partir de agora vai começar o ensaio. Escuta o Gibi. Devagarinho, devagarinho tu vai embaixo. Embaixo, devagarinho, tu vai em cima. Em cima, em cima. Aquecimento das meninas. Aquecimento das meninas. Palmas pra ela, gente! Rapaziada, queria pedir a colaboração de todos que curtem o som da MCGB. E eu tô representando, tem outros representantes também. E quem ganhar já tá representando o funk de bom tamanho. Um abraço a todos. Olha só o que a gente tá causando. Como você te ama? Qual? Você é famoso aqui? Como cantou sim. Já cantei na Record, já cantei no Ídolos. Ai, canta um pouquinho pra gente. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Como você não gosta? Não. Não, gostar eu gosto de dançar. Então você vai dançar funk. Como você te ama? MC Lulu da CDD, hein? Se você vai dançar, você vai ser o balarino dela, tá bom? Ele vai ser o balarino. A menina me deixou. Por favor, não me deixe. Eu vou pro Badaluma mandar o passinho do skate. Skate, 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 skate. Mandar o passinho do skate. E agora com vocês, ele. Que já tem duas mil visualizações no Yutoba. Menor do Andaraí. Então você é cantor de funk, já consagrado com mais de duas mil visualizações no YouTube. Milhões. Não, não. Dois milhões. Ah. Dois milhões. Mais de dois milhões de visualizações no YouTube. Você vai ao dois mil. Isso, dois milhões de visualizações. E você tem quantos anos, menor? Tenho 21 anos. Vocês reajam muito tocando show? Depois que eu lancei meu clipe, graças a Deus, atingi outros estados, atingi outro público. Belo Horizonte, Brasília, Santos, São Paulo. Qual que é o diferencial de vocês que os outros funkeiros não têm? Eu faço música não zoando as meninas, mas falando a verdade. Tem muita menina que fala que é santa, mas na verdade não é. Qual música você vai cantar então hoje? Que safada. Com vocês, ele, o menor. Música pra Sabrina, olha só. Antes de sair de casa, a Sabrina é diferente. A saia vai no joelho, tipo como, tipo o crente. E quando chegar no baile, dá aquela levantada. Olha só como essa mina é. Que safada, que safada, que safada, que safada. Que safada, que safada, que safada. Olha só. Antes de sair de casa, a Sabrina é diferente. A saia vai no joelho, tipo como, tipo o crente. Chegar na CDB, ela dá uma levantada. Como a Sabrina é. Que safada, que safada, que safada. Que safada, que safada, que safada. Vai, safada. Tá falando de mim, isso? Não sei, né? Galera, eu acho assim, todo mundo que tem um sonho tem que correr atrás do seu. Por mais difícil que seja, acredita que essa hora vai chegar. E a minha hora chegou, hoje eu tô aqui, com pânico, e eu quero ganhar. Rote em mim, galera. Melhor andar aí que safada, valeu? Todo pimpão De olhos claros, vem pra cá Camiseta listrada Dá uma voltinha pra gente Você é o... O que você sabe fazer Que a gente não sabe, que você sabe Eu sou motorista particular E cantor também ou não? Não, cantor não Dançar, a gente dança um forrózinho Forrózinho, sabe dançar? Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera sempre um rosto de um peixe Pra mergulhar nessa loucura de amar Pra matar essa saudade de ti E um peixe Procura mesmo dançar com uma coisa fofa igual a você Coisa fofa? Agora, Sebastião Neves Chegou o momento de chamar elas Só que você vai chamar Chamar aí pra mim E agora com vocês As meninas do funk Como você chama? Thaís Carol Kelly Linda demais Da mamãe Que quando nasceu Na incubadora tinha um sublime Nayane Vocês parecem Que tem 15 anos de idade Todo mundo fala Mas somos de maior de 18 anos Tem quantos anos? 18 Você jura que tem 18 anos? Nasci em 95 Faz as contas aí Você que é um morador daqui da cidade de Deus Você vai ficar aqui do nosso lado Com essas mulheres lindas, maravilhosas Estão aqui do seu lado Essa aqui é bonitona Você quer casar, ter filhos? É Escolha, escolha Aqui é pra você Banana Vocês cantam e dançam Quem que é o vocalista? Eu mesma Vocês são daqui da cidade de Deus mesmo? Somos Vocês estão preparadas Pra participar Do funk zica da comunidade? Nossa Qual é o funk? Vai concorrer ao funk zica da comunidade? Oi? Hein? Kim? Qual é o funk? Que funk? Kim? Hein? Ah, na minha música? Dançando é demais Dançando é demais Com as meninas do funk Tá me dando a vontade de lhe cagar velho Desce Nayane e vai Rebola Kelly e vai Elas tão descendo Tão descendo Que emoção Vai Rebola a menina vai Desce a menina vai Rebola a menina vai Bota pra tremer Bota pra tremer Tremo, 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 tremo Tremo, 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 tremo Tremo, 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 tremo voaa bate com o bundle no chão explode a boneca no chão sempre foi um sonho de vocês, ser cantora? sempre sempre foi Como que chama isso, esse passo? Explode a boneca no chão. Tô impressionada com a dança de vocês. Como que você fez pra eu conseguir fazer uma dança? Só treinando em casa, no saio, só nisso. Ha! 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 Mal! A gente tá concorrendo com o Funk Zica da Comunidade, vota na gente. A gente não deu o nosso melhor, mas estamos aqui pra concorrer com vocês. Votem na gente, se gostarem, claro. E esse foi mais um Funk Zica da Comunidade de hoje, diretamente da Cidade de Deus. Vocês não andaram juntos, gente? E esse foi mais um Funk Zica da Comunidade, diretamente da Cidade de Deus. Vamos votar aqui embaixo, gente. Tchau, gente. Até a próxima.